Hoje o vídeo nós vamos verificar o tempo de troca dos catéteres Importantíssimas informações aqui No catéter periférico nós sabemos que rotineiramente não vai trocar Em um período inferior a 96 horas Gravar isso pessoal A agulha de aço, aqui o escálpeo por exemplo Aí é só para coleta de sangue e medicação em dose única Ou seja, não é de uso contínuo Já o catéter central de inserção periférica PIC Ou catéter venoso central Nós sabemos que não tem uma data ou um período pré-programado E neonatais e pediátricos esses catéteres é até o final Exceto se houver algum problema e faz a troca do catéter Os umbilicais nós temos dois Arteriais 5 dias, o tempo de permanência E venosos 7 a 14 dias Nós temos ainda o catéter venoso central Colocado e inserido em situações de emergência Ou sem utilizar a barreira massa Ou seja, as técnicas asséticas completas Nesse caso, deve-se trocar assim que possível E não ultrapassar o período de 48 horas Nós estamos aqui verificando então o tempo de troca dos catéteres venosos e arteriais E a gente precisa aprofundar essa temática e fixar esse conteúdo Por isso que você pode estudar esse capítulo aqui No volume 5 do nosso tratado de enfermagem para concursos e residências Que é um capítulo importantíssimo para a nossa prática profissional Como também para os concursos e residências na enfermagem